Acervo Luz.net Quando você vai na esteira, você corre ou soca a minha Soca a minha, soca a minha, soca a minha, soca a minha, soca a minha Ai meu Deus, que tanto soca na minha Soca a minha, soca a minha, soca a minha, soca a minha Vem de mim, me joaninha Ui, esse solinho deu uma travestizada e no meio, um negócio assim Tá toda deli deli, tá toda da sozinha Todo dia eu te vejo passando com shortinho, curtinho, tubinho Tá toda deli deli, tá toda da sozinha Todo dia eu te vejo indo, oh baby Quando você vai na esteira, você corre ou soca a minha Soca a minha, soca a minha, soca a minha, soca a minha Os bobos tudo caminhando, tudo correndo Soca a minha, soca a minha, soca a minha, soca a minha Quando você vai na esteira, corre ou soca a minha Quando você vai na esteira, corre ou soca a minha Quando você vai na esteira, você corre ou soca a minha Soca a minha, soca a minha, soca, soca, soca a minha Soca a minha, soca a minha, soca, soca, soca a minha Eu dormi, babado, babadíssimo meu amor Arrasa, ei, não sei Me adiciona no seu WhatsApp Que eu vou fazer o agachamento Cedo tô com vocês depois